Grava-taque, usa-se, comecei Ui o profe, grava-taque ou aprendido? Pelo menos ou não Seis horas e meia depois Quando quiser gente Seis horas e meia depois Uma eternidade depois Passou tanto tempo que o velho narrador Cansou de esperar e tiveram de chamar um novo Seis horas e meia depois Aguarde por favor Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE Edição especial Porque a line-up mudou Temos mudanças Estarei assumindo Parabéns Eu caí muito Ação Ação Nossa Você sabe, eu tô muito bem Obrigado Ana, vocês não começavam nunca A vela quase acabou A vela quase acabou Acendi Eu vi uma produção falando Vamos começar, galera? Eu falei, vou acender Já acendi e vocês entravam de falar com eles aleatórios Muito obrigado, eu caí muito no bait Eu caí demais Não vai ter pergunta de DoorFlex? Não O que eu faço com o bolo? Então vamos para a nossa primeira pergunta Então vamos para a nossa primeira pergunta A primeira pergunta é para o Wiser Porque as pessoas estão muito curiosas sobre o que aconteceu Porque você disse que havia um problema de áudio no primeiro jogo O que foi isso? Porque normalmente Nós as comunicações Em-game Audio set Em Apple Polls E porque nós temos uma Uma grande sombra E a gente 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 Eu havia Peno Até a próxima ahh Per وہ Tua Você não consegue Mas antes Foi porque Nós fazemosemos précédent Se não pode ser Tua de Ele não viu só para isso E част A primeira Quando genteак Pomizamos O jogo foi um pouco pequeno, mas eu não me sentia que era um problema porque, de qualquer forma, eu posso ouvir o jogo. Então, na próxima vez, quando vamos para o TEC-CHEC, você terá um plano lá. Ou você grita, né? Então, algumas pessoas no Twitter... Essa não é uma pergunta, essa é a minha pergunta... Algumas pessoas no Twitter estão dizendo que nós ganhamos porque a Cade começou a trocar no draft. Porque as pessoas gostam de dizer que não é o nosso marido, o nosso ganho. É só porque o outro time jogou ruim. Vocês acreditam com isso? Porque, de fora, parece que nós jogamos muito bem. Eu não acredito. Eu não concordo completamente. Eu acho que a gente jogou muito bem nos primeiros jogos, dependendo do draft. Eu senti que a gente estava mais calvado no jogo, eu vi eles fazendo muitos erros. E mesmo que eles tivessem com outro boneco, eles iam errar igual. Mas o último game era pra ter sido clean também, se eu não trolo, velho. O último game? Nós estávamos com muita vantagem, tipo... O último game também nós estávamos com muita vantagem, nós jogamos bem, tipo... A questão mesmo era a preparação deles de duas semanas, que eles tinham que ter algo que eles iam mostrar em algum momento, tá ligado? Provavelmente eles treinaram bastante de raiva, mas deu certo. Só que aí, a gente jogou bem também, tá ligado? Verdade. Os caras do BOT não estavam jogando bem não, mano. Tipo... Eles não ganharam nenhuma lei difícil, mano. Então, não sei se era por conta do draft. Mas o terceiro game acho que eles jogaram bem. Você acha que o terceiro e o quarto era então... Como posso dizer isso? Problema de jogo. Problema. Sim. Nós jogamos bem, também. Nós jogamos bem, também. Nós fizemos alguns erros no terceiro e o quarto game. Podemos ganhar, mas se nós ganhamos, é mais porque eles jogaram bem, então nós jogamos bem. Muitas pessoas disseram que... Eu me desculpe, Weiser, mas pessoas disseram que nós perdemos porque você não jogou bem. Você acreditou? Quando nós perdemos? Eles disseram que foi um top tip. Sim, eu acreditava que eu fiz alguns erros no quarto game, no quarto game. Oh, sim. Sim. Mas... Sim. 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 Eu não entendo por que as pessoas não veem como se jogam bem. Porque eles fizeram uma boa planha para começar a game 1st, eles fizeram uma grande planha. Porque ele tem uma prioridade, Rumble é muito forte na top, não tem contas. Então eles fizeram uma boa planha. Mas as pessoas não veem como se jogam bem, eles fizeram uma boa planha. Mas eles veram, oh, Weiser die... Eu acho que é por isso que é um lugar bom para nós conversarmos. Porque as pessoas vão ver as reações e os streamers dizem Oh, não, Weiser die, ele desculpa. É por isso que o game pain game é difícil. Então você tem que dizer o que acontece. Porque as pessoas não olham a toda a imagem, né? Eles só olham a dizer, oh, o Olaf die, ele é ruim. Como se fosse um jogo solo-queue, mas não é um jogo solo-queue, né? Eu só quero defender esse TF também. Acho que a gente fez o Draft 2 bom. Acho que a gente estava muito confortável no Draft 1 e 2. E no 5 também foi um bom Draft. As pessoas querem saber, Dinkas, sobre o seu Aurelian Sol. Você acha que foi uma escolha de surpresa? Ou foi apenas uma escolha regular? Foi uma escolha de surpresa para mim. Eu acho que... Nós estávamos procurando mais diferentes campeões. Porque havia algumas situações que eu deveria desculpar no Draft. Então eu deveria escolher 4 ou 5. E eles poderiam escolher 2 ou 3 campeões antes. Então eu preciso ver mais campeões que eu poderia usar. E nós estávamos procurando algo mais diferente. Porque nós precisamos... Às vezes talvez precisamos disso, sabe? Acho que era o que eu estava esperando ali naquela situação. E não é mais uma escolha de surpresa. Outras leis já estão jogando Aurelian. Algumas pessoas estão usando isso. Não é super rompido. Mas ele pode ser bom às vezes. Até o Pain Academy também usou Aurelian. Claro. Ok, então... Eu quero dizer... Essa pergunta aparece muito, certo? É difícil não perguntar. Nós estamos em um momento em que é muito difícil para os fãs acreditar que nós vamos ganhar contra Loud. O que você tem que dizer aos fãs sobre isso? Será diferente esta vez? O que? O que? Ah, mano... Para mim, assim... Eu tenho um sentimento diferente, né? Obviamente. Porque os moleques... Há um tempo sem ganhar dos caras. E, pô, o time ia ser batido. Então, acho que... Se a gente conseguir acertar tudo o que a gente errou contra a Cade... Tipo, nos mínimos detalhes, assim... Eu acho que quem se preparar melhor agora nessa semana vai sair com vantagem na série. Eu acho que tem que olhar para isso, velho. Tipo, a questão de resultado ou não, o que aconteceu antes no passado... Eu espero que é o dia de hoje. Outro campeonato, outro jogo nessa semana. Ah, outro playoff também, já. Mas eu acho normal os fãs não estarem acreditando o tempo, né? Um momento histórico, né? Mas o que? Mas a gente está confiante que a gente está mais forte agora e... A gente é um time diferente, pelo menos, tá ligado? O importante é vocês acreditarem, né? Claro. Eu sei que nós falamos um pouco sobre isso, mas... Vocês têm um... Como... Como... Você pode dizer um fator que quase nos fez revestir contra Kidstar? Você acha que tem uma razão principal? Ou foi que o inimigo jogou muito bem e nós jogamos bem? Se a gente jogou mal no terceiro jogo, o quarto foi draft, o quinto foi a terceira. Qual foi o momento do quinto que você acha que não foi fácil? Porque eu comecei a me matar, só faz isso. A questão de morrer na T2, assim... Dei dois ou três meses cliques que deu errado e eu acabei morrendo. Mas eu acho que foi bem negligente da minha parte quando eu abri no mid, assim... Porque eu sabia de tudo e... É real. Mesmo assim, acabei morrendo. Eu estava bem calmo nesse jogo. Não achava que o inglês ia perder, não. Em um momento eu achei que o jogo estava difícil, tá ligado? Eu estava de quem? Estava de calma. Calma, calma. Esse jogo, o nosso draft estava bom. Estava. A gente fez um jogo bom ainda, então eu não consigo falar que foi falta de calma, que foi alguma coisa assim... Acho que cada jogo teve a sua história ali porque a gente perdeu. Bonito, cada jogo teve a sua história ali. A gente não achou que eles iam insistir tanto nisso. É, foi bom. Porque o jogo 2 de cara de Tristana... Perderam, aí tipo, eles virem pro jogo 3 com essa confiança de novo de Tristana Armable era o que a gente não esperava, tá ligado? Tem também uma pergunta... Eu acho que é uma boa pergunta, eu esqueci de perguntar isso. No jogo 5, eu não sei se vocês lembram quando... Eu não lembro o tempo exato, mas vocês podem me ajudar com isso. Quando a torre não focou o inimigo, Olaf, quando ele morreu. Você acha que isso era um bug? É suposto que aconteceu? Porque... Porque ele morreu. Ele morreu duas vezes e o torre não pegou o Olaf. Sim, senti que era um bug. É claro, nós pegou o templo primeiro e eu estava errando do Olaf, então eu poderia ter que ele morreu quando ele morreu. Nós pensamos que Olaf foi morto porque ele usou, mas... Algumas, o torre não entrou, então eu deveria ir embora. Algumas, ele não morreu. Então, eu pensei que talvez eu estou tão errado no jogo. Esse é um grande problema, porque às vezes não queremos pausar, porque não sabemos se é um bug ou não. Porque no jogo é difícil ver. Eu estava pensando, quando Olaf matou Renekton, ele estava longe da tower. Então, a tower não reconheceu. Porque Wizer não estava na tower, certo? Sim, mas no jogo é difícil ver, então não vamos pausar. Falei isso com os caras, mas foi o primeiro que tem que pegar o agro, mesmo se ele tivesse fora da tower. Acho que não. Se o Wizer luta o cara no top, o cara embaixo da tower, a tower é a agro? Falou que falou isso? A agro não agro, velho. Nunca. Então, eu pensei que poderia ser isso, que ele estava fora da tower e o Olaf deu um machado nele. Às vezes você luta de Jinx com o cara, tipo, sei lá, na bunch da T12 ali do bot e a tower não te agra. Tenho certeza que sou a tower no agro? Sim. Esse foi o que responde. Já? Já? Se diverte. Foi tão bom que ia passar rápido. A gente se diverte em nossa rua, é. Cury, você quer dizer algo? Eu não te pedi nada, desculpa. Não. Sério? Por que? Você está com fome? Com fome. Ok, ok. Com Cury com fome então a gente se despede. Não esqueçam de deixar o like e comentar o que vocês acharam dessa série aí nos comentários. Ativar o sininho, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.